A galera começando mais um dia, no sono da pessoa, combinei uma viagem com uma pessoa aqui, 2h35, se eu quero que eu vá 3 horas da manhã, 2h35 eu vou sair 3 horas, para ir pegar a pessoa, um pouco de sono ainda, mas vai lá, vamos lá né, segue aí galera, vai viajar para tianguá, vamos lá né, para escovar os dentes, eu costumo tomar 3 goles d'água de manhãzinha, eu acho bom, vai limpar o estômago, um cafezinho agora né, que deve ir, vou olhar aqui o negócio, a patroa já está se arrumando, vamos lá patroa, tomar um café, está na hora né, para nós partir para tianguá galera, o que a gente não faz né, para ganhar dinheiro, a gente tem que trabalhar né cara, infelizmente, eu tenho o meu carrinho de vez quando aparecem os fretes, eu tenho que ir né cara, que é um trocadinho né cara, mas tem que se gerar de todo jeito, para sustentar os filhos, tanto esses daqui como os outros que estão lá, o cara pensa isso né, tem que ter um, mais 3 aí, cafézinho da hora, a gente consegue dormir mais um pouco, segue nós aí, cafézinho, a patroa de novo, tá com sono então não vai mais, vai não, vai ficar dormindo, vamos encerrar o café, agora vou trocar de novo, nós aí, vamos ali galera que a, as mulheres já ligaram atrás de nós aqui, nós estamos indo lá agora, vamos lá, vamos lá, checar a água, e o óleo do bichinho cara, nós temos que fazer uma viagem, nós temos que fazer uma viagem, tem que fazer isso né, checar o óleo, a água, a água está no nível certo, vamos ver o óleo né, tá bom, tá bom, é ok, olha aí, olha ali galera, esse poste ali tá, caiu um fio, lá de cima dele cara, porque não dá para enxergar bem aqui, caiu um fio em cima da cruzeta, aí os caras vieram aí, eu, eu tive a ideia e fiz um, um isolamento ao redor do posto, mas aí eles vieram e fizeram, assim com, um galho de mato, de mato, as pessoas não chegam lá próximo do posto, o posto tá aí, já do perigo, mas é doido, tá doido, meu vidro tá sujo viu velho, vou dar uma limpada nele já já, chegar ali, chegamos aqui, as mulheres ainda estão dormindo ainda, tá vindo ali, tá vindo ali, tá vindo, tá vindo, desce, deixa, deixa, ela existe, que aí perto do meu marido, na minha frente assim, ela é enxerida, eu vou, eu vou, ele traz o meu desde, meu manê é muito volume, você vai aqui mesmo ali? é, 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 não, 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 eu só, não, eu vou botar duas, eu só vou botar uma, vamos lá, vamos lá, É bom. Já chegamos aqui em Tianguá, galera. Agora a gente vai dormir mais um pouco. Minha amiga aqui. Ela tá ali dormindo. Vamos lá, né? Rapaz, continuamos aqui ainda, cara. Três e... Cinco da tarde, cara. Estamos com doze horas que saímos de casa. Ainda estamos aqui ainda. Olha, eu e minha nega. Minha nega. Isso é bullying. É racismo. Não, não é bullying, não. É racismo. Não. Minha nega, a forma de falar é com carinho. Ah, não tá. E o pessoal entraram ali dentro da caixa ali. Estamos aguardando aqui, meu doido. Já tá dando uma fadiga de tanto esperar. Mas vamos esperar, né? Continua aí, galera. Nós vamos... Vamos chegar já lá em casa. Agora que as mulheres estão vindo. Arre, Maria. Estão vindo acolá, mulherada. Tem que ajeitar esse cabelo, filha. Eu estou morrendo até de fome. Nós estamos bem. Lógico, a menina, vamos comer. Tem almoço ainda pra almoço na hora dela? Tem que almoço nessa hora, né? Almoço nessa hora mais não, mulher. Ai. Aí ele vê que deu certo, graças a Deus. Deu certo? Pelo menos isso. Aí você tem que fumar, não é lá? Morrendo naquele chão quente que eu gosto, mas tem hora que eu dar um dia com isso.